É isso aí! Olá, meus amigos! Mais uma aula aqui para vocês hoje de eletricidade básica. Uma aula de suma importância para o trabalhador da construção civil, porque abrange várias situações, inclusive de perigos que nós temos na execução do trabalho. E as nossas aulas não é nem 1% do que deveríamos passar de conteúdo, porém nosso tempo que é muito curto. E de suma importância para os nossos trabalhadores da construção civil num todo, eu vou começar falando para vocês aqui. E desde já agradeço a atenção de todos, o carinho de todos, nós estamos aqui trabalhando para fazer com que trazer um conteúdo para as pessoas, daquelas pessoas de obra, daquelas pessoas mais simples, daquelas pessoas que já estão saindo agora da faculdade de engenharia e que querem ter um pouquinho mais de esse pé na obra, que é essa linguagem de obra mesmo. E muito prazer ter você aqui, tá bom? Vamos lá! Falando assim para a gente adiantar aqui, eu não vou focar muito na natureza da eletricidade, falar dos átomos, eu não vou parar muito aí porque eu vou direto na questão da execução dos trabalhos, tá bom? Vamos falar aqui sobre corrente elétrica. Esse é um princípio que deve ser bem explicado, por quê? Tem pessoas que, na maioria das vezes, não sabem como funciona a corrente elétrica. O que é corrente elétrica, certo? A corrente elétrica é formada através dos elétrons que agem no condutor, que seria o cabo, de forma que, havendo diferença de potencial, quando eu apago ou acendo a lâmpada, nós temos a corrente elétrica, certo? É quando nós temos a lâmpada apagada, aparentemente tudo está neutralizado, né? A gente imagina, puxa vida, apaguei a lâmpada. Porém, os elétrons, eles estão lá nos condutores e estão agindo de forma desordenada, desorganizada. É como se estivesse assim, aqui nós temos os elétrons, né? Para baixo, para frente, para trás. Quando, vou colocar aqui, des... Quando nós temos a nossa lâmpada desligada, eu vou lá no interruptor, apago a lâmpada. Os elétrons se comportam de forma desorganizada, porque não há diferença de potencial. Eu não fiz lá ainda o trabalho de ligar o interruptor. Quando nós apertamos o interruptor, ligamos a lâmpada, apertamos lá o interruptor, o que vai acontecer? Eles se organizam. Vou colocar aqui, ó, ligado, certo? E todos vão em uma mesma direção e podemos falar que acontece a corrente elétrica, que é esse ciclo aqui, tá? Essa é a corrente elétrica quando há diferença de potencial. Eu coloco a diferença de potencial e eu vou ter aqui, nós teremos a corrente elétrica. Então, é um princípio que os elétrons, eles ficam lá na... Nós temos eles lá nos condutores, né? Nos cabos. De forma organizada, quando existe diferença de potencial e existe esse movimento da ligação lá no interruptor, você tem a iluminação, então você tem essa corrente elétrica, né? E de forma desorganizada, de forma desordenada, os elétrons, quando eles estão sem essa diferença de potencial, quando a lâmpada está desligada, assim se comportam os elétrons, né? Eu não vou focar muito nesse assunto, pra gente adiantar aqui, os vídeos não ficarem muito extensos, né? Pra não enjoar muito aqui a fala, tá bom? É interessante... O que eu quero mais passar, o que eu quero passar pra você, o que mais me interessa aqui, é no canteiro de obra, no canteiro de obra nós temos, ou na sua casa, eu tenho um chuveiro, um exemplo, eu tenho um chuveiro de 6.800 watts, né? Então, watts é potência. Quando eu compro um retirador, lá eu vou ter especificado lá na etiqueta, nas informações técnicas do equipamento, que a potência do ventilador é denominada como watts ou watts. Watts, watts, dependendo da pronúncia, o significado é o mesmo. Então, quando eu compro um chuveiro, eu quero saber a potência do chuveiro. Esquenta, as pessoas não falam assim, geralmente. Viu, chuveiro esquenta, não esquenta? Qual é a potência do chuveiro? Aí, o vendedor fala pra você como... Ah, esse é de 6.800 watts, tensão 220. 6.800 watts é a potência, a tensão 220 ou 127, dependendo da sua região. Então, o que acontece? Eu quero ir direto ao assunto, já pra começar a ajudar e abrir essa mentalidade dessa continha simples que se fazer. Quando nós estamos aqui, eu tenho a potência que é 6.800 watts, já escrevi aqui, 220 volts e 32 ampere. O que é watts? Watts é a potência. O que significa volts? Volts é a tensão. E o que é ampere? Ampere é o mesmo que... Corrente. Ampere mede a corrente. Por isso, quando eu pego 6.800 watts e divido por 220 volts, eu tenho 32 amperes. Vai dar 30 e pouquinho, a gente arredonda pra... O disjuntor de 32 amperes. Então, pra mim, eu acho que nós temos que ser objetivos. Então, eu poderia falar o dia e a noite inteira aqui. Geralmente, as redes e aulas são gravadas à noite, por conta até de muito barulho e tal. É moto, é carro de som. Então, nós estamos gravando aqui de uma forma simples, mas eu gostaria de passar o mais resumido possível pra gente ir direto no assunto. Então, o que eu tenho? O que é, Paulo Emílio? O que é ampere? Ampere é o mesmo que corrente. Então, se eu tenho um chuveiro de 6.800 volts, 6.800 watts, 220 volts, você vê que é bem confuso, né? A potência é em W ali, né? A potência é em watts, watts, watts. E a tensão é em W ali, 220 volts, 127 volts. Eu pego a potência do chuveiro e divido pela tensão. Então, 6.800 dividido pra 220 vai dar 30.9, quase 31 amperes. Aí, nós redundamos pra 32 pra ficar o mais próximo possível. Certo? Os jupus são múltiplos de 2, né? São 32, 34, 36, uma coisa assim. Então, e o cabo? O cabo aqui vai passar um cabo 6. 32, 34. Cabo 6 milímetros. Isso exige uma tabelinha que você pode pedir nos comentários pra mim, que eu vou disponibilizar pra você, essa tabelinha, em relação a quantos amperes. O meu chuveiro nem sempre é 6.800 volts. Você pode ter, aí na sua residência, você pode ter um chuveiro de 5.400. Em locais mais quentes, regiões mais quentes do país, nós podemos ter chuveiros de 2.500. E aí você faz essa conta pra você dimensionar o seu circuito de forma correta, né? E eu vou falar um pouquinho de resistência elétrica. A resistência elétrica são todos aqueles aparelhos que nós chamamos de... Aqueles que... Quando perguntar o que é resistência elétrica, você pode lembrar do que? Ferro de passar, né? Nós temos que ter cuidado com esses aparelhos. A torneira elétrica. O que mais? O ferro de solda. Forno, micro-ondas não entra, tá? Ele trabalha por ondas, né? É outro tipo de aquecimento. Então eu não posso chamar um micro-onda de... Não tem nada a ver. Ele não trabalha com resistência elétrica. O forninho elétrico. Você vê que é 1.600, 1.400, 6.200 watts. É uma potência bem alta, né? Por conta da resistência. Superaquecimento da resistência. A famosa chapinha de cabelo. O secador de cabelo. Tudo que eu falei aqui, exceto micro-ondas, é resistência elétrica. Certo? O chuveiro. O chuveiro é resistência elétrica. Então nós chamamos de resistência. E eles são, na sua totalidade, os vilões da nossa residência. Porque o que consome mais é o chuveiro e esses componentes. Então se eu não faço um bom dimensionamento, eu tenho um forninho lá de 6.000, né? Eu tenho que fazer uns 5.500. Eu tenho que fazer um dimensionamento para dimensionar o disjuntor, em função do disjuntor, o cabo, para que eu não tenha o superaquecimento desse cabo e não venha acontecer o famoso efeito Joule, né? Onde nós temos um cabo que tem que transportar os elétrons em cima de uma potência alta de um aparelho. Eu vou colocar um cabinho 2,5. Ele vai dar um superaquecimento. um risco de... Apesar que você tem hoje o dispositivo de segurança, mas mesmo assim, você vai perder o cabo, vai derreter, vai pegar fogo aí se for uma coisa mal feita, né? Uma instalação mal feita. Tá? Pra gente simplificar aqui, se eu tenho um forninho aí de 5.500, você pega 5.500 e divide para 220. 5.500 watts, ou ox, você divide para 220 volts. Vai dar um resultado aqui, né? De 25 ampere. Em cima dos 25 ampere, nós temos uma tabela que nós iremos dimensionar o cabo dado a essa soma, esse resultado aqui. São situações que você vê que vai te ajudar. A partir de agora, você já começa a te ajudar na sua obra aí, né? Na sua construção. A questão também dos aparelhos que nós temos de medição. Até ilustrei aqui com o tímetro, né? O alicate aqui de universal. Essa chave chama caneta de teste. Tá aqui. E eu até ilustrei aqui, porque nós temos quem mede ampere? O amperímetro. O aparelho que mede ampere é o amperímetro. O aparelho que mede a tensão é o multímetro. E o aparelho que mede a corrente é o amperímetro. Olha só. A corrente, né? O amperímetro, ele vai medir os amperes. Quantos amperes está passando aqui nessa corrente? Então, eu vou saber realmente o disjuntor que eu vou colocar ali que vai interromper um problema de surto elétrico. Os curto-circuito, que nós temos o curto-circuito e a sobrecorrente em duas situações. Sobrecorrente é quando nós temos um exemplo bem claro. Quando nós temos um aquecimento do chuveiro, um cabo mal-dimensionado chuveiro, 6.800 watts de potência. E eu coloco um cabinho lá de 2,5 cabinho flexível. É evidente que vai dar superaquecimento. Suponhamos que a maioria deve conhecer aquela mangueira de nível. Como que eu explico a corrente elétrica? É simples. Imagina que nós tenhamos uma mangueira de nível para fazer assim. Geralmente, nós usamos para fazer... Hoje é tudo nível a laser, né? Então, quando não existia ainda o nível a laser, se usava muito aquela mangueirinha de nível, né? Bem fininha. E hoje nós temos também a mangueira de quintal, a mangueira de jardim que vai dar meia mais ou menos. O que acontece? Quando eu tenho a pressão da água da rua, é só para ilustrar, tá bom? Só para você entender melhor o que é corrente. Eu tenho a pressão X da água da rua e eu vou lavar o meu carro, vou lá e coloco a mangueirinha, aquela bem fininha, aquela mangueirinha de bater nível. A água, ela quer sair, ela quer passar, só que o condutor ele não vai permitir com que isso venha a acontecer por conta da sua espessura, né? Então a água vai passar ali muita pressão e não vai atender o que eu preciso. Eu vou aguar de jardim, eu vou fazer outro tipo de serviço, eu vou lavar um quintal, enfim. Agora, quando eu uso a mangueira adequada, que é a mangueira de jardim, aí sim eu tenho a liberação total do fluxo de água. Isso é o que nós conseguimos chegar o mais próximo aí da corrente elétrica. Então, quando eu coloco um cabo, um condutor elétrico de um chuveiro desse aqui, de 6.800 watts de potência, e eu coloco um cabinho de 2,5, o que vai acontecer aí? O superaquecimento, por quê? Os elétrons, eles vão passar tão, entre aspas, só para ilustrar aqui no sentido figurado, tão apertado, eles não vão ter esse fluxo, eles não vão conseguir viajar dentro do condutor, certo? Quando eu tenho um cabo de 6 milímetros, um cabo de 6 milímetros, que é o cabo adequado, então, nós teremos o quê? É a liberação dos elétrons, e consequentemente, nós teremos um bom desempenho do nosso aparelho, do nosso chuveiro, um forninho elétrico, então, aqueceu, o cabo, acaba sendo a própria resistência, por isso que, às vezes, o consumo vai lá para cima, porque os seus aparelhos, a sua torneira elétrica, o seu forninho, o ferro de passar, 2 mil watts, não é muita coisa, deixa eu colocar aqui 2 mil watts, dividido para 2 mil watts, eu divido aqui para 220, 9, 10 amperes, muito pouco, 2 amperes atende o cabelo 2,5, então, você vê que tem situações, é interessante você ter essa consciência, porque, às vezes, a conta de energia da minha casa vem lá em cima, por conta de uma continha, tudo o que acontece na sua casa, você, a partir de hoje, vem aqui, faz isso, tá bom? essa continha aqui, 6.800 watts, dividido para 220 volts, e pode ser, se de 27 também, vai dar 30,9, eu redondei para 32, amperes, watts, potência, volts, tensão, amperes, é a, é o, essa, essa proteção que nós estamos fazendo, por quê? Porque, de 32 amperes, é a corrente que nós temos, e eu tenho que proteger essa corrente, né, então, se eu ligo direto isso aí, não tem proteção, pode acontecer em um curto circuito, uma sobrecorrente, ou, 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 algo do tipo, e não vai ter proteção, então, o disjuntor, que eu coloquei de 32 amperes aqui, ele vai proteger o circuito para, se por um acaso acontecer um problema, um surto, não, o surto já é outra situação, né, é de, de, sobre, é, para raios, as coisas aí, que nós chamamos de, é, já é outra situação, nós chamamos, da, daquela questão aí, de, de proteção para raios, tal, vamos voltar aqui nosso assunto de, elétrica, então, nós temos o quê? Nós temos a interrupção, então, o amper, ele mede a corrente, né, por isso que quem, por isso que o aparelho que, que mede, o aparelho que mede, a, a corrente, é o amperímetro, então, corrente de ampere, né, trabalham juntos aí, certo? Beleza. A corrente elétrica, em 220 volts, trabalha em corrente, em onda, corrente alternada, né, que ela fica alternando, certo? Ela não tem, ela vai, 127, um exemplo, 127, você coloca lá, o amperímetro, você vai ver que ela vai, ela vai estar oscilando, nunca está 127 exato, por quê? Porque nós temos as ondas, né, que vai, essa transmissão por ondas, cai um pouquinho ali, 112, 120, ela fica oscilando, então, o nome da transmissão, o nome dessa corrente, é corrente alternada. A corrente antínua, nós temos nas baterias do veículo, né, do automóvel, que é uma, ela, você vê o celular, acabou, acabou, né, não tem mais o que falar, acabou, já não tem nem, só, ele já finaliza ali, acontece muito de acabar a energia, ficar meia fase, só, só, né, então, esse é um assunto mais, a gente vai falar mais adiante, tá bom? Olha, eu espero ter ajudado de certa forma, tá bom? vou ficar, vou ficar por aqui, tá? Eu acho que já adiantei bastante o vídeo, vou deixar todos os vídeos relacionados, a eletricidade, inclusive, é, vários vídeos que nós temos aqui no canal, sobre energia solar fotovoltaica, eu estarei disponibilizando aqui os links, para vocês terem acesso, enriquecer mais a nossa videoaula, tá bom? E, vou deixar o WhatsApp, para tirar dúvida, e nós iremos conversando por aqui, espero que você tenha gostado, tá? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, e vamos em frente, até a gente, nós nos veremos na próxima videoaula, um abraço, até mais. e vamos lá,